A baseada, beleza? Quem fala é o Tony Do canal Tony dos Coleiros Vim mostrar pra vocês, pessoal, aqui uma puxadinha no mato Aqui Como eu estive postando ontem aí no No canal aí Na comunidade aí, falando que Ia dar uma puxadinha no mato É... Ontem, pessoal, eu tava aqui Procurando sementes Entendeu? Aqui tá... Começou a chover agora esses dias E então tava muito seco aqui Mas saí pra procurar sementes E acabei achando Esse terreno aqui, ó Como vocês podem ver Tem bastante pendão São uns pendão pequenos Ó, já tirei uns aqui Vou mostrar pra vocês, ó Beleza? Já tirei aqui Eles são pequenos, mas são Bem cheinhos Eu vim aqui E além de eu encontrar essas terrenas aqui Que esses pendão aqui, pessoal Ontem quando eu descobri aqui Essa rocinha aqui Tinha bastante papo capim pardo aqui Comendo E cheguei até a ver uns dois pretinhos também Aí, então Resolvei trazer o meu aqui Pra ver Pra dar uma fugueada Porque ele Saiu de muda agora recente Tá precisando dar uns passeios Ele tá aqui, ó Não cantou aqui no mato Por isso não fiz Um vídeo logo antes Era pra já ter postado Já esse vídeo Mas Não Tô postando agora Por isso Beleza? Eu queria ver ele cantar Mas, infelizmente Ele não Não cantou Também hoje Não apareceu nenhum aqui Solto Beleza? Não apareceu nenhum solto aqui Nem pardo Nem preto Achei que eles iam estar hoje Devido ao tempo também, pessoal Tá chovendo, ó Vocês podem ver aqui, ó O tempo tá meio garoana Beleza? E aí Não sei o que aconteceu Que não apareceu nenhum Mais cedo Apareceu em casa Uns dois pardo E um preto Um casal, na verdade Apareceu dois pardo E um preto E uma fêmea E aí a fêmea Ainda chegou a encostar na gaiola E ele Deu uma Deu uma levantadinha Deu uns cantos Ele saiu cantando na mão Mas depois Parou de novo Então Vamos voltar Vamos estar voltando Pra casa agora Beleza, pessoal? Vou estar girando o celular aqui Desculpa Vamos estar voltando Pra casa aí, pessoal E Vamos ver aí Descobrir outros lugares Que tem alguns soltos aí Dá uma fugiada Vocês podem ver Já coloquei dentro Do voador aí Pra ele recuperar O condicionamento físico Como ele está voltando De muda Ele ficou um certo tempo Parado, né? Sementes Tem bastante Vou colocar mais ainda Vou colocar mais Vou levar um pouco Pra fêmea também Tá em casa Fêmea top Beleza? Tá um ninho ali Só um ninho túnel mesmo Pra ele estar Se distraindo É isso aí, pessoal Hoje, infelizmente Ele não quis cantar Aqui no mato Mas Chances e oportunidades Aparecerão E a gente vai estar aí Gravando pra vocês Beleza? Então quem gostar Do vídeo Da puxada aí, pessoal Já Já deixa seu like aí Beleza? Pra fortalecer o canal É Se você está vendo Esse vídeo Pela primeira vez Se inscreve no canal Dá uma força aí Pra gente aí Chegar aos 2.000K Beleza? E Compartilha aí, pessoal O vídeo aí Nas suas redes sociais Do seu próprio canal Youtuber, beleza? Se você tiver algum canal aí Que quiser Que a gente Posso estar divulgando aí também Tamo junto, beleza? Então é nóis, pessoal É só isso mesmo E Espero que na próxima Puxadinha aí Ele já esteja Cantando bem Pra Pra Puxada sair melhor Beleza? Forte abraço É nóis